Senhores, queria começar dizendo sobre a força-tarefa para dar acesso a Ibipuranga. Uma união que mostra que com união a gente consegue concluir alguma coisa. Com união a gente consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se fosse depender apenas do poder público, nós estaríamos ilhados. Pois a nossa prefeitura, infelizmente, não tem funcionários suficientes, equipamentos sucateados, que não foram dado manutenção no tempo passado, na admissão passada. Infelizmente, o prefeito não tem caixa para poder dar manutenção e adquirir novos equipamentos. Mas, graças à compreensão das duas empresas, da usina Moreno e da usina Guarani Térios, pudemos dar passagem para os moradores de Ibipuranga. Uma vez como morador de Ibipuranga, sei quanto foi difícil ficar aliado durante duas semanas. Não é pensar, vou pegar 30 quilômetros de estrada de terra até chegar a Ibipuranga. Nós valorizamos o progresso quando ele faz falta. E gostaria imensamente de agradecer ao Edvaldo Cristal, pelo apoio, por fortalecer as suas forças com o bairro de Ibipuranga. E ao prefeito Nouraí também, que, sinceramente, ele mesmo comparecia todos os dias, ficava durante horas no local, até que o serviço ficasse pronto. Então, agradeço a todos os funcionários da prefeitura, em nome do Valdirzinho, Zé Quires, Zé Carlo, da Guarani, da Moreno, a todos esses que ajudaram nós de Ibipuranga. Obrigado. Hoje eu vim para cá, para a sessão, passando pelo local, o pessoal da Guarani, 7h30 está lá ainda, colocando pedregulho, com duas máquinas, rede de escavadeira, enfim, eles têm um carinho, eles usam o local. Mas, se fosse ver, teria que ser do Estado a iniciativa. Mas, infelizmente, o município não tem essa condição. Não talvez porque não queira, porque não consegue chegar lá. Porque a arrecadação é pequena, os gastos são grandes. Mas, com o tempo, com a união, e cada um fazendo a sua parte, conseguiremos melhorar esse município. Essa obra mostrou que somos capazes de melhorar com força e união. Porque, onde a união não reina, não há progresso. Gostaria também, Dorival Rossi, Gilbertinho, que faz parte do PSD, partido do nosso ministro Kassab, da comunicação, pedir a vocês uma interferência para que possam ser adquiridos computadores novos para a Zona Norte, lá no Centro de Inclusão Digital. Passei por aquele local e fazer essa indicação... Eu passei pelo local e, realmente, está um descaso ali. Ali é onde poderia estar desenvolvendo vários projetos sociais. Mas, como a gente disse, com o longo do tempo, o desgaste das máquinas, dos equipamentos, foram ficando aí. Que tecnologia, a gente sabe que tem que ser trocada todo ano, bem dizer. E lá está um pouco abandonada. A gente está reativando esse lugar, desenvolvendo os projetos sociais ali para valorizar as pessoas da Zona Norte. Conto com os seus vereadores também para ajudar a melhorar ali. Porque a gente atende crianças, adolescentes, tira da rua, e consegue dar uma oportunidade, talvez, para ele estar seguindo uma vida um pouco melhor. Obrigado a todos vocês. Obrigado, senhores vereadores. Ah, contar que amanhã estaremos em São Paulo encontrar com o deputado e nosso secretário de Habitação, Rodrigo Garcia, pedir a ele uma verba no valor de R$ 450 mil para estar reconstruindo a tubulação da vicinal Isdoro Saran. Uma vez que a gente tem que, todos aqui, que tiverem a possibilidade de conseguir alguma coisa para ajudar essa construção, ficarem grato. E, sem contar também, senhores vereadores, gostaria de chamar a atenção de vocês para que as outras tubulações também estão rachadas, estão rachando. A garantia daquelas tubulações são de 30 anos, já tem 31. Então a gente corre o risco de, no futuro, ter outros problemas semelhantes a esse. Obrigado a todos e até mais. Abertura Abertura Se sync